Tivemos uma chuva, um fenômeno bem fora do normal, apesar de que a gente sabe que o mês de novembro aqui sempre foi um mês muito chuvoso e esse mês está diferente, nós precisamos de chuva, mas ontem assustou, então acho que não teve uma casa que a Calha comportou o volume de água. Então a gente teve vários mercados de pessoas que tiveram problemas, com isso nós temos também os entulhos, então a chuva levou, então a gente está fazendo aí a limpeza, então a equipe da limpeza urbana está fazendo essa coleta dos entulhos, a gente procurando tirar os maiores, até porque vai para as bocas de lobo, entope boca de lobo, enfim, tem todo esse trabalho. E pedir à população que organize o seu lixo, organize o seu entulho, avise aqui a secretaria, o telefone da secretaria pode mandar aí o WhatsApp, mando, falei, olha, eu fiz a limpeza do meu quintal, está o meu lixo aqui, aí a empresa vai passar recolhendo, para que num momento de chuva a gente tenha o menos problema possível aí. E com isso também tivemos várias residências que entraram água, principalmente a região ali do Novo Horizonte, Mangueira, que o volume foi muito forte, hoje eu atendi até um morador de lá. Nós temos o projeto da pavimentação da Cagio Agrícola, lá tem drenagem, a drenagem, então nós acreditamos, isso foi feito o projeto pelos engenheiros, que vai diminuir essa água que desce ali para o bairro, pela drenagem vai ir para outro lugar e não ali para nossas avenidas, então isso vai ajudar também. E tem alguns pontos que nós precisamos corrigir, as bocas de louco, que também a gente está organizando para nas próximas semanas a gente estar fazendo isso também. Bom, enquanto a gente destacar uma fala que a senhora falou, justamente sobre a situação das pessoas que realizam retirada de entulhos, está informando a prefeitura, a secretaria, não apenas deixar ali para o lado de fora. Sim, sim, porque assim, a empresa ela faz um giro em todos os bairros, às vezes a gente não consegue estar cuidando tudo ao mesmo tempo, e às vezes o caminhão já passou por aquele bairro e está em outro setor, e tem um entulho, um entulho grande, então nos avise, liga, manda mensagem aqui no telefone da secretaria, nós vamos estar repassando e indo lá retirar esse entulho.